Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Barão, qual é o assunto de hoje? O que você preparou pra gente hoje? Bom dia. Fala, Megali. Bom dia pra você e pra todo mundo aí no Brasil. Apesar dos casos continuarem baixos na comparação com janeiro, que foi o mês mais letal da pandemia aqui nos Estados Unidos, na última semana, 20 dos 50 estados americanos tiveram aumento no número de casos de coronavírus. E há uma preocupação em especial no estado da Flórida, onde a gente falava alguns dias sobre uma horda de estudantes, de jovens, que foram celebrar o Spring Break, um feriado tradicional aqui nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Houve um aumento no número de casos de coronavírus justamente entre os jovens. A maior parte das internações em alguns distritos, em algumas cidades da Flórida, justamente envolvendo os jovens. Essa é uma preocupação que vem crescendo aqui nos Estados Unidos. Apesar da vacinação estar acelerando, se tem mais de 20% dos americanos adultos imunizados contra a doença, ainda assim há justamente uma preocupação nesse sentido. Em especial com a variante chamada da Inglaterra, que hoje já pode-se dizer que é a variante predominante aqui nos Estados Unidos. Já ultrapassou, inclusive, aquela primeira variante do coronavírus. Ou seja, há uma preocupação ainda muito grande por aqui, em que pese a vacinação ter acelerado depois que o Biden tomou posse. Mas que desespero, né? Mesmo o país que mais está vacinando no mundo ainda não consegue colher os resultados dessa vacinação em massa. É realmente um esforço gigantesco aqui no Brasil. A gente está tão distante de poder contar com essa ação vacinatória, né? 2,2% da população já se vacinou, já tomou as duas doses da vacina. Ainda não chegamos nem perto dos 10% de brasileiros que tomaram a primeira dose. Aliás, o Isidoro, o Barão Seu Pai, tomou na sexta-feira, né? E o meu tomou no sábado, cara. Sem me avisar nada, você acredita? Tomou. Ah, que demais! Não, e eu não sabendo de nada, acordei no sábado, né? Meio preguiçoso, peguei lá o celular, demorei para olhar as mensagens. Aí estava lá, uma foto tirada pela minha mãe dele com carteira de vacinação. Falei, mas vocês não me avisam nada? Ah, que lindo! Nem a gente sabia. Orofino anunciou na sexta-noite que vacinaria os idosos a partir dos 70 anos. Aí, meu pai, que não é bobo nem nada. Foi lá, ele e mais quatro pessoas tranquilamente tomou a primeira dose da Coronavac. A segunda está marcada agora para o... É quatro de abril? O negócio não, o quatro de abril não pode ser, né? É um pouco mais claro. Para o final de abril aí, daqui a vinte e poucos dias. Então, os nossos papais... Agora as nossas mães são as próximas, né? É, mais jovenzinhas, né? Mais jovenzinhas. Vou ter que esperar um pouquinho, mas estamos na expectativa aí. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho, Barão, volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Combinado. Até lá, às 11 horas da manhã. Carlinha Bigato. Beijo para a Sheila, para você, Megalha. Até mais. Beijo.